Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado Brasil. A soja caiu dois e meio por cento dessa semana em Chicago. O bom risco da colheita de uma safra recorde lá nos Estados Unidos, somado com as melhoras das previsões climáticas no Brasil, pesaram nos preços. Já o milho e o trigo subiram quase dois por cento essa semana na CME. Ambos subiram um e setenta por cento, pra ser exato. A escalada do conflito no Oriente Médio impulsionou o preço do petróleo e carregou os preços dos grãos. Além disso, o trigo também foi impulsionado pelos problemas de escoamento do produto russo pelo Mar Negro. O café arábica caiu firme em Nova York. Na semana, caiu cinco por cento depois das chuvas em áreas produtoras do Brasil melhorarem o nível de umidade do solo, favorecendo as perspectivas da safra de café no Brasil. O açúcar subiu um e meio por cento essa semana em Nova York. As altas continuam refletindo as secas recentes que assolam regiões produtoras no Brasilzão, agravadas pelos incêndios nos canaviais paulistas. A alta do preço do petróleo também puxou o açúcar, já que a alta do preço do petróleo faz aumentar a atratividade e logo a demanda por etanol, que fica mais barato relativamente falando. Isso leva as usinas de açúcar a desviarem a produção do açúcar, restringindo a oferta do adoçante. Notícias! A União Europeia propôs atrasar em um ano a implementação da sua principal política de combate ao desmatamento. O Brasil pediu esse adiamento, já que essa lei atingiria trinta por cento das exportações brasileiras para o mercado europeu. Portanto, tem potencial de machucar com força o comércio brasileiro para a Europa quando entrar em vigor lá em dois mil e vinte e cinco, se entrasse, não é? A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a Xerife do Mercado de Capitais do Brasil, lançou uma nova regulamentação que vai ampliar a capacidade de investimento dos fiagos, os fundos do agronegócio. Eles são uma ferramenta muito importante para o agronegócio captar recursos do mercado de capitais. Entre as novidades, os fiagos vão poder participar do mercado de carbono. Uma greve de quarenta e cinco mil trabalhadores portuários americanos interrompeu os embarques nos portos dos Estados Unidos essa semana. A greve ameaça o escoamento da safra dos Estados Unidos. Onze azeites brasileiros entraram para a edição de dois mil e vinte e cinco do guia Floselay, que há catorze anos seleciona os melhores azeites de oliva do mundo. A publicação costuma ser consultada por importadores na hora de escolher os produtos. O preço dos ovos está caindo nas principais regiões produtoras do país. Já é o sexto mês consecutivo de queda no preço. Jonathan Pulquerio, diretor de gestão de risco do Ministério da Agricultura, foi exonerado na semana em que falou que o Brasil vive um problema estrutural, com uma crise desencadeada pela queda dos preços das commodities e a quebra de safra por problemas climáticos. Ele também não havia descartado a possibilidade de outras empresas da Bolsa entrarem com pedido de recuperação judicial, como fez a Agro Galaxy. Eu sou Pablo, vivo o agro! Vai, turinho! Vai, turinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.